Sabe aquela franquia arrastada que tá no ar há anos, toda hora sai uma série ou um filme novo, parece que não sabem a hora de parar? Ou aquele filme que tem continuações infinitas, que parecem sempre uma variação da mesma história, não tem nada de novo? Essa prática é apelidada de zumbi de franquia e tem tudo a ver com dinheiro. Por exemplo, sabe Em Busca do Vale Encantado, aquela animação mega clássica? Então, ela tem 13 continuações e nenhuma delas é feita pelo diretor do filme original. O nome zumbi de franquia vem da ideia daquilo que se arrasta, de algo morto vivo, que sempre é trazido dos mortos. Isso acontece quando alguma produção dá muito certo no mercado, tem fãs engajados, vai bem na bilheteria, ou seja, vende muito. Aí o pessoal com dinheiro, tipo executivos, produtores, os chefes dos estúdios, por exemplo, chegam para os criadores ou responsáveis criativos e exigem mais conteúdo. Deu pra entender o que é um zumbi de franquia? Consegui explicar direitinho? E você lembra de alguma outra produção que se encaixa nisso? Me conta aqui nos comentários.